O que é o Marechal? Bem-vindo na parada, essa entrevista, a proposta é assim, é ser rimada. Eu tinha decidido que eu ia fazer elistrado com o tempo inteiro, para que você não conseguisse entender o que ele está pensando e ele... Pra que mais um ator no mundo? Você tem um ator, cara, pra que outro? Até antes essa conversa nos levou. Eu estou fazendo 17 minutos e eu não sei o que eu penso. Eu pensei, será que eu vou pagar esse mico, mas eu achei ela bonita, achei ela linda. Ela é linda. O que está acontecendo, Fernando Montenegro, no mundo? Eu acho que é um assunto que o ET tem que emitir uma opinião. É, eu acho. Vamos ver o que ele acha. Aperta ali que eu aperto aqui. Vai. Vou fazer a entrevista assim. Evasivo. Bússola. Clinicamente. É um ambiente maravilhoso. É um grande, sei lá o que. Eu adoro fazer personagens maus. Porque a gente não pode ser mal na vida real, né? Então a gente fica com a inveja de quem é mal na vida real, né? Mas eu não queria deixar de passar pelos pontos cardiais. Cláudia Cardinalis cardíacos. Valeu. Então é isso aí. Então é isso aí. Então é isso. Valeu. Eu acho que é isso. Tchau. 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 Tchau.